Fala galera! Beleza? Aqui quem vos fala é o Renata de Fica. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero trazer um alerta pra você. Meu carro, ele tem um reboque e eu utilizo um reboque pra poder transferir mercadorias pra todos os lados. Materiais, ferramentas, pra poder atender a nossa demanda das nossas obras, as necessidades. E meu reboque tinha estragado o pinozinho onde a gente encaixa dentro do reboque e acende todo o sistema de iluminação dele. Eu levei pro rapaz fazer o reparo e eu tava lá fazendo o reparo desse reboque junto com ele. De repente ele recebeu uma ligação. E aí uma pessoa falou do outro lado pra ele que uma amiga muito querida dele, da família, tinha acabado de falecer. E o cara recebeu aquela notícia, ficou meio apavorado como qualquer pessoa fica recebendo notícia ruim como essa. E perguntou como é que aconteceu, o que que aconteceu. E a pessoa que tava lá do outro lado da linha disse o seguinte. Não, ela tava tomando banho e escorregou no banheiro, bateu a cabeça e aí levou pra o hospital. E infelizmente ela foi medicada, foi atendida, mas infelizmente morreu. Porque ela escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu. E eu tava do lado e ele desligou o telefone pra terminar o serviço, pra ir lá dar assistência. A família ficou conversando, rapaz, como a vida é, rapaz. A vida é breve, né? A gente tá aqui, daqui a pouco acontece uma coisa. Você vê a mulher, caiu no banheiro, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Eu já era idosa, mas a questão da queda influenciou, com certeza, na senhora chegar a ir óbito. E eu parei pra analisar e tenha tempo que eu queria gravar um vídeo. E como você fazer um sistema de prevenção, como você prevenir quedas dentro de banheiros e área molhada. E eu andei pesquisando e até estudei um pouco, cerca de 82% dos acidentes domésticos que ocorrem dentro das residências é devido a áreas molhadas e pisos escorregadios. E a maioria das pessoas que acabam sendo afetadas são aqueles que são mais vulneráveis. Que são pessoas bem mais idosas, que não tem toda a questão da sua movimentação e a estrutura do seu corpo. Ou crianças que ainda não tem também toda a questão de estrutura e um equilíbrio total pra se equilibrar em qualquer situação. Então, olhando por esse aspecto, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui uma forma que de repente se você tiver criança ou idoso na sua casa e precisar fazer um sistema de proteção, faça. Porque às vezes ninguém nem sabe como nem quando vai acontecer, mas às vezes a hora ruim chega e acontece. Então eu vou mostrar um vídeo pra vocês hoje aqui, onde eu vou mostrar o que você consegue fazer nesses casos. Eu tô com um piso aqui e esse piso é um piso totalmente liso. Inclusive é uma sobra de piso de um piso que eu coloquei no banheiro da casa de um cliente nosso. Quando eu boto qualquer coisa na superfície dele, vai deslizar dessa forma. O que é que nós vamos fazer com ele? Nós vamos pegar uma fita, você pode pegar, pode ser dessa fita branquinha ou pode ser outra. E eu vou fazer aqui, uma colocação dela. A mesma distância que eu coloquei nessa daqui, eu vou colocar na outra. Você pode fazer a medição direitinho entre as distâncias. Eu vou colocar assim a efeito de demonstração. Você coloca outra também. Digamos, a cada 5 centímetros. A cada 5 centímetros você coloca uma faixa dessa. Pronto. Coloquei aqui. Você pode fazer... Esse trabalho que eu vou fazer e vou lhe mostrar aqui, você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer figuras no chão, você pode fazer desenhos para deixar o seu ambiente bonito. Ou você pode fazer faixas. Eu só quero demonstrar aqui, só a questão de você deixar o piso, um piso que não seja um piso derrapante, nem liso, nem regadio para suas áreas molhadas. Se assim for necessário você aplicar aí na sua casa. Tá? Olha só. O que eu vou usar, você vai aplicar um adesivo líquido na sua superfície e deixar ele antiderrapante. Essa fita adesiva líquida aqui é chamada de contraquedas. O nome é meio autoexplicativo, né? Você pode pegar ela, mexer bastante. Depois você pode chegar num recipiente aqui, despejar ela. Eu não vou despejar muito, porque também não vou usar muito. Você pode pegar um pincel ou um rolo. Eu vou utilizar aqui um rolo de lã baixa para poder fazer essa aplicação. E fazer dessa forma aqui, ó. Você vai melar o pincel na sua fita líquida. E vai chegar dessa forma aqui, ó. E passar um ademão em cima do local onde você delimitou aqui, ó. Passa um aqui. Passa outro aqui. Passa outro aqui. E passa aqui. Bom, uma vez que você aplicou a primeira ademão, você vai aguardar, em média, duas horas e fazer a aplicação da segunda ademão. Mas você pode dizer assim para mim, Renato, mas eu não queria deixar o piso da minha casa colorido com outras cores. A versão, você consegue encontrar ele em qualquer cor. Tem várias cores disponíveis, como amarelo, chumbo, preto. Inclusive, incolor também. Onde você consegue manter a 100% a cor do ambiente. Você consegue deixar o seu piso, ele, antiderrapante. O incolor mesmo, você pode fazer a aplicação dele em todo o piso. Por exemplo, do banheiro, que ele vai deixar o piso com aquela superfície áspera, para não deixar ele com fácil escorregamento, tá? Bom, vamos lá, né? Após aguardar a secagem, observe que eu consigo, após duas horas que secou, já está tudo sequinho aqui, eu consigo passar a mão, não sai nada, está tudo, inclusive, bem impregnado aqui. Eu vou dar a segunda de mão, tá? Bom, você pode aplicar a segunda de mão cruzando com a primeira, dessa forma, ó. Faz um cruzamento de como você aplicou a primeira, porque ele fecha 100% os poros do local onde você aplicou a primeira. Primeira de mão. E aqui a gente encharca o pincel e vai aqui, ó. Pode aplicar a segunda de mão cruzando com a primeira que você aplicou, tá? Pronto. E agora a gente vai aguardar secar, para eu te mostrar aqui como é que ele vai deixar a superfície derrapante aqui, tá? Eu vou tirar aqui essa fita, para você já ver como ele vai ficando, como ele vai ganhando forma dentro do que você vai utilizar aí, tá? Porque o interessante desse sistema é que você consegue fazer até uns desenhos, fazer uma coisa bacana dentro de qualquer pedra ou piso que você tenha, fica bonito, dá para fazer muita coisa bonita. Além de proteger, que eu julgo para mim que é a situação mais ideal, que é mais importante, é a questão da proteção, ainda dá para você fazer umas coisas bonitas. Pronto, olha só como já fica bonito. Daqui a pouquinho eu vou retornar para eu lhe mostrar só ele seco, para você ver como é que ele já cria uma aderência, e impede que qualquer coisa escorregue, qualquer pessoa escorregue ou caia, tendo esse sistema de proteção aqui. Você já conhece alguma pessoa que escorregou ou caiu em áreas molhadas e se machucou de alguma forma? Tem algum histórico na sua família ou na família de alguém que você conhece? Coloca aqui nos comentários para a gente utilizar isso como uma prova social e essa mensagem poder ser distribuída para várias outras pessoas para a gente criar um ambiente onde a gente faça essa discussão saudável e essa transmissão de transformação de informação de uma forma simples, mas uma informação que agrega muito, já que ela vai fazer com que a gente proteja aquelas pessoas que estão mais vulneráveis dentro do nosso lar. Para você ter ideia, a vida da gente é tão assim que a gente não sabe, na verdade, quando é que acontecem as coisas, sabe? Eu tenho uma lembrança muito marcante na minha vida que foi no dia do meu casamento. Quando eu casei, no dia 15 de janeiro, foi uma data muito especial para mim. Foi o dia que eu realizei um sonho de construir a família e carregar a esposa. Mas no dia seguinte eu recebi a notícia de que o meu primo, que era como se fosse irmão, ele tinha falecido. Tinha levado três tiros e tinha morrido. E naquele momento não tinha lua de mel, não tinha mais nada. Acabou para mim. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a pensar assim. Eu podia ter ajudado. Se eu soubesse que a coisa estava ficando mais grave, eu podia ter trazido ele para ficar mais perto de mim, perto da gente. Tirado ele do meio que ele estava, talvez se ele respirasse novos ares, ele estaria ainda com a gente aqui. E essa é uma lembrança que fica presente para mim, sabe? Porque quando a gente pode fazer uma coisa e a gente não faz, depois que acontece alguma coisa que tinha alguma solução ao nosso alcance, a gente meio que fica se culpando, sabe? Então, é uma coisa simples isso que nós estamos trazendo para vocês aqui hoje. E, ó, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, as pessoas que me conhecem aqui. Isso não é propaganda de produto. Eu estou contando esse negócio aqui para vocês porque foi algo que eu ouvi no telefone e o rapaz me falar que caiu uma pessoa. Então, se você tem coisas que conseguem você gerar sistema de proteção, por que não falar? Por que não propagar? E pode ajudar, se eu já sofri na pele, ter a oportunidade de fazer uma intervenção e não fazer. E, com isso, ter um pouco de sentimento de culpa também. Por isso, eu estou entregando essa mensagem para vocês hoje aqui. É uma coisa simples. É um antiderrapante que você passa no piso. Mas isso pode gerar um benefício dentro da nossa família, dentro da nossa casa e proteger aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Tu estava no dia quando o rapaz contou a história que a mulher morreu? Caiu? Bateu a cabeça? Estava lá, não foi? Estava lá. Eu guardei isso. Até hoje, não esqueço. Bom, já está seco. Ficou, foi lindo. Ficou, foi bonito. Dá para poder fazer um bocado de arte com esse negócio que eu ensinei para vocês. E, olha só, quem acompanhou eu colocar a sandália, colocando ela em cima do negócio, agora vê ela ficando parada aí. Está vendo? Ó. Ó. Está vendo como ele segura, deixando, tornando a superfície antiderrapante. Eu vou levantando aqui. Você vai ver até onde ele consegue ter aderência. Aí você bota assim, ó. Ela fica. Ó, na fita. Causa, deixa... O que acontece é que esse sistema aqui, ele tem tipo umas pedrinhas. Que você... Quando você coloca, ele fica tipo umas pedrinhas aqui, ó. E aí, se impregna. E ele não solta, tá, gente? Minha unha aqui, se eu começar a coisa assim, ele lixa a minha unha, mas não solta. E fica desse jeito aqui, ó. Depois de pronto. Aí você escolhe o tipo de modelo, o que você quer fazer de proteção na sua residência. E de como você quer deixar bonitinho, né? Dá para você usar a sua criatividade. Fazer X, cruzado, linhas horizontais. Ou até fazer algum desenho, colar no chão certinho e depois pintar, uma coisa animada. Sei lá. É mil e um opções que tem. Mas, proteja. Se você precisa e tem alguém que você acha que está vulnerável, proteja. É simples. É uma medida... É uma medida simples, tá? Eu ensinei para vocês aí. Do fundo do meu coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós preparamos ele com carinho. Confesso a você que eu fiquei receioso de gravar ele, porque todas as pessoas têm a sua expectativa do julgamento. E eu tenho mais que certeza que muitas pessoas vão julgar esse vídeo imaginando que ele é uma propaganda. E não é. É uma coisa que é realmente para poder ajudar e trazer um despertar, já que existe no mercado nada melhor do que conhecer e mostrar um exemplo na prática. Espero ter levado essa... Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar para você, tá? E se você gostou do nosso vídeo, eu queria convidar você a deixar um joinha. Foi através do joinha de várias outras pessoas que passaram aqui no nosso canal que o nosso vídeo chegou até você. Então, se você acha que vale a pena que o YouTube entregue a nossa mensagem para várias pessoas no Brasil e no mundo, deixa o seu joinha, porque é ele que faz com que o YouTube distribua a nossa mensagem, tá bom? E você que chegou no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, eu queria dizer para você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui no nosso canal, nós ensinamos basicamente todas as fases da construção de uma obra residencial, desde a sua fase inicial até a sua parte de acabamento. Cada dia é um vídeo novo, com conhecimento novo, com algo diferente. Afinal de contas, a construção de uma obra residencial é um processo gigantesco com várias fases. E as pessoas que acompanham nossos vídeos são pessoas que têm vontade de aprender algumas etapas de um processo de construção de uma edificação. E aqui, a gente tenta ensinar da forma mais simples possível para que todo mundo entenda e seja capaz de replicar as nossas atividades, já que a nossa vontade é tornar outras pessoas capazes de fazer as coisas que a gente faz e ter os mesmos resultados, que é obras bem feitas, bonitas, com alinhamento, com nível, com prume, com esquadro e na maioria das vezes gastando o mínimo possível, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!